Viva meu quarto camarelo, viva meu quarto camarelo, meu quarto camarelo Então, como vocês sabem, vocês leram aí embaixo o nome do vídeo, né? Então, vocês vão saber o que vai acontecer, né? Mas eu vou mostrar como mudar toda essa loja, facilmente Não precisa pintar nada, é fácil Você pode remover todo o outro, rapidinho Então, vamos mostrar? Então, vamos... Galera, é simples, vocês estão vendo que tá assim, desde o começo do vídeo, né? Tá assim Então, agora a gente vai mostrar como se coloca Então, a Jéssica vai gravar E você vai cor Então, é fácil É só você ter uma sacola Colorida E... Colorida e transparente Mas só que tem... Mas só que pode ser... Tem que ser transparente Bem mais amarelo Então, galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal E deixe seu like e follow Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau